BBC Lê Por que beijamos e outros animais não? Reportagem de Melissa Hogenboom, da BBC Earth, lida por Camilla Veras Mota. Analisando friamente, beijar é algo um tanto estranho. A troca prolongada de saliva com outra pessoa aumenta a possibilidade de transmitir até 80 milhões de bactérias com um único gesto. Ainda assim, praticamente todo mundo se lembra de seu primeiro beijo, com todos os detalhes íntimos e agradáveis. E beijar continua sendo uma parte importantíssima do romance. Quem vive nos países do Ocidente pode pensar que o beijo na boca é um comportamento humano universal. Mas um estudo recente realizado por especialistas das universidades de Nevada e Indiana, nos Estados Unidos, sugere que menos da metade das culturas do mundo adota o gesto. Beijar também é extremamente raro entre os bichos. De onde vem o beijo, então? Se é algo útil, por que não é adotado por todos os humanos e outros animais? Bem, nossa preferência pelo gesto pode ser explicada justamente pelo fato de outros não beijarem. Segundo um estudo americano, que analisou 168 culturas em todo o mundo, apenas 46% delas cultivam o hábito do beijo como uma demonstração romântica. Estimativas anteriores falavam em até 90%. A pesquisa excluiu o beijo entre pessoas da mesma família e se concentrou apenas no beijo na boca entre casais. Muitos povos caçadores-coletores, em que o sustento é obtido pela caça de animais selvagens e coleta de plantas silvestres, não demonstraram interesse em beijar, o que em alguns deles é até considerado um ato repugnante. A tribo dos Meinakus, que vive no Parque do Xingu, teria se referido ao ato como nojento, de acordo com os pesquisadores americanos. Como esses grupos são os que possuem um estilo de vida mais próximo do de nossos ancestrais, é possível imaginar que o beijo tenha sido uma invenção recente. Segundo o antropólogo William Jankowiak, um dos autores do estudo, o gesto parece ser um produto das sociedades ocidentais passado de uma geração à outra. Algumas evidências históricas ajudam a comprovar essa tese. O psicólogo Rafael Vlodarsky, da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, passou um pente fino em inúmeros estudos para encontrar indícios de como o beijo mudou ao longo do tempo. O sinal mais antigo de um comportamento parecido com o beijo vem de textos em sânscrito védico hindu de mais de 3.500 anos atrás. Neles, beijar é descrito como aspirar a alma um do outro. Por outro lado, hieróglifos egípcios retratam pessoas perto umas das outras, mas não com seus lábios colados. Mas então o que aconteceu? Será que beijar é algo que fazemos naturalmente, mas que foi reprimido em algumas culturas? Ou é algo inventado pelos humanos modernos? A melhor maneira de descobrir é observando os animais. Os chimpanzés e os bonobos, nossos parentes mais próximos, se beijam. O primatólogo Franz Deval, da Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, já presenciou várias cenas de chimpanzés se beijando e se abraçando após um confronto. Para eles, o beijo é uma forma de reconciliação e é mais comum entre machos. Não é um ato romântico. Já os bonobos se beijam com mais frequência e costumam usar suas línguas no gesto. Isso talvez não seja surpreendente porque essa espécie é altamente sexual. Quando dois seres humanos são apresentados pela primeira vez, provavelmente trocam um aperto de mão. Já os bonobos fazem sexo. Eles usam o sexo como uma ferramenta de interação social e seus beijos não são necessariamente românticos. Mas esses dois primatas são uma exceção. Até onde se sabe, outros animais não beijam. Alguns podem esfregar seus rostos, mas os que têm lábios ou algo parecido não trocam saliva ou juntam suas bocas. Mas muitas espécies não precisam nem chegar perto uns dos outros para atrair um parceiro ou parceira. São animais que, para isso, apostam em fortes odores. O principal componente desse odor são os feromônios, que despertam o desejo de acasalar. Mamíferos como o javali, o hamster e o rato têm um olfato apurado e seguem um rastro dos odores para conseguir encontrar parceiros geneticamente diferentes, minimizando o risco de incesto acidental. Muitas vezes, os animais liberam feromônios na urina. A urina deles é muito mais forte, diz Vlodarsky. Os animais podem avaliar a compatibilidade através da presença da urina no ambiente, ele diz. Até as aranhas usam o odor. O macho da viúva negra consegue sentir o cheiro dos feromônios liberados pela fêmea, que sinalizam se ela está de barriga cheia. Ele só se acasala com ela se entender que ela não está faminta e não matará após a cópula. O ponto é que os animais não precisam se aproximar para encontrar um parceiro adequado. Já o ser humano possui um olfato bastante rudimentar. Portanto, chegar bem perto de outra pessoa ajuda. E os estudos mostram que, apesar do odor não ser o único sinal que usamos para avaliar se um parceiro é apropriado, ele tem um papel fundamental nessa escolha. Um estudo publicado em 1995 mostrou que as mulheres, assim como os camundongos, preferem os odores dos homens geneticamente diferentes delas. Isso faz sentido, já que a mistura dos genes distintos tende a produzir filhotes mais saudáveis. Ou seja, beijar pode ser uma ótima maneira de se estar próximo o suficiente para farejar os genes do parceiro. Em 2013, Vlodarsky entrevistou centenas de voluntários sobre suas preferências na hora do beijo. A importância do cheiro foi citada pela maioria deles e aumentava ainda mais quando as mulheres estavam em seu período mais fértil. Cientistas descobriram que os homens também produzem uma versão do feromônio que é tão atraente entre os animais. O hormônio está presente no suor masculino e, quando as mulheres o percebem, tendem a ficar ligeiramente mais excitadas. Segundo Vlodarsky, os feromônios são essenciais na escolha de parceiros entre os mamíferos e nós, humanos, temos alguns deles. Desse ponto de vista, o beijo seria apenas uma maneira culturalmente aceitável de se chegar perto o suficiente de alguém para detectar seus feromônios. Em algumas culturas, esse comportamento evoluiu para o contato físico entre os lábios. É difícil saber quando exatamente isso aconteceu, mas o objetivo do beijar é o mesmo do farejar entre os animais, conclui o cientista. Você ouviu Por que beijamos e outros animais não? Reportagem de Melissa Hogenboom, da BBC Earth, publicada pela BBC News Brasil em 4 de agosto de 2015. Obrigado por assistir!